Abertura Boa noite, está no ar o Entrevista Record Brasil em Discussão. Nosso assunto de hoje deveria ser segurança pública. Mas infelizmente no Brasil o mais realista é dizer assim. Nosso assunto de hoje é insegurança pública. Insegurança para andar nas ruas, dirigir de janela aberta, insegurança para fazer um saque no banco, para passear no shopping, até para ir ao cinema. Isso mesmo, as quadrilhas de sequestro relâmpago já escolhem as vítimas no escurinho do cinema. Vamos falar de medo, impunidade, corrupção policial. E discutir também as soluções para estes problemas com dois convidados. Mas antes de começar nossa conversa, vamos mergulhar neste assunto, revendo uma reportagem do Jornal da Record com os números nacionais da violência. Que tempo é este? Quadrilha virou organização criminosa? O bandido corre atrás da polícia. Planeja crimes de trás das grades. Faz ameaças sem temores. Para nós sair daqui com vida, já que eu vou colaborar com o prêmio de dois dados. Caso contrário, a gente vai ter que matar a filha da senhora. E o cidadão de bem? A gente hoje tem medo de sair de casa. A gente tem medo de sair na rua. Os papéis se inverteram, né? Que tempo é este? Crianças pegam em armas. Vivo do crime. A feira livre de drogas. E o cidadão de bem? Refém da violência, né? Medo de sair de casa, de assalto, de sequestro relâmpago. Bem mais que isso. A gente nunca sabe quando pode acontecer um ataque ou uma coisa qualquer. Quando vê, explode tudo. Que tempo é este? Um tempo de absurdo, completamente. É uma neura total. Vivemos um tempo difícil de aceitar. Pare por 10 segundos. Nesses breves instantes, a cada 10 segundos, um brasileiro sofre algum tipo de violência. Homicídio, sequestro, estupro, tortura, roubo, furto. Mais de 3 milhões de ocorrências por ano. E os números podem ser ainda maiores. Muitas vítimas, com medo, sequer apelam para a polícia. A gente vê, a gente tem medo de denunciar. Vivemos um tempo em que a vida parece valer pouco. A cada 10 minutos, um brasileiro assassinado. Quase 50 mil mortes por ano. Recife. A gente sai, se diverte, mas não sabe se vai chegar em casa. Bastam 30 minutos de plantão. Um homem de 30 anos, executado. Foram 5 disparos, a curta distância. E por trás dos números da violência, histórias interrompidas. Rio de Janeiro. 23 de dezembro de 2003. Um dia normal na vida de um rapaz de 19 anos. Ele queria terminar o ano fazendo o que mais gostava. Jogando bola com os amigos. E veio até este clube. Só não imaginava que dali em diante, a vida seria outra. Ficou alguma lembrança daquele dia? Ah, só o que as pessoas que contaram. Ele não sabe. Da sua memória, apagou. Apagou. Um tiroteio logo no comecinho da partida. Policiais de um lado, traficantes do outro e a turma do futebol no meio. Eu olhei, ele estava no chão. Aí eu endoidei. Uma bala de fuzil atravessou a cabeça de Sérgio. Semanas em coma. Meu filho estava morrendo. Meu filho chegou praticamente morto no hospital. Ficaram as sequelas. O garoto que amava futebol, que estudava educação física, perdeu os movimentos do corpo. Soluções existem. Acabar com a superlotação nas cadeias. Penas leves para crimes leves. Rigor absoluto com criminosos que aterrorizam milhões. Combater os corruptos que facilitam fugas e rebeliões. Controlar as fronteiras por onde entram armas e drogas. Acabar com a briga política enquanto a população está no fogo cruzado. Vamos discutir tudo isso. Aqui ao meu lado a professora Cristina Neme, pesquisadora do Núcleo de Violência da USP, a Universidade de São Paulo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Adriana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu queria começar com uma pergunta pessoal. Você já foi vítima de algum tipo de crime? Já. Já foi assaltada no trânsito. Mais de uma vez? Duas vezes. Registrou queixa? Não registrei. Eram crianças com pedras e algum tipo de ameaça dessa forma. No farol de trânsito. No farol de trânsito, é. A reportagem que a gente acabou de ver fala justamente disso. Que muitas vezes a violência chegou a um nível tal que muitas vezes até as pessoas não queixam, não reclamam. Não registram o famoso BO, boletim de ocorrências. Os números podem ser maiores do que nós mostramos, do que nós sabemos? Podem, porque os crimes acabam ficando subnotificados. Porque as pessoas ou temem fazer o registro, ou o tempo que você fica numa delegacia para fazer o registro é muito grande. E os nossos índices acabam sendo subestimados, né? De todos os tipos de crimes, ou alguns, essa situação é mais... Nos crimes contra o patrimônio, não. Porque eles, quando você tem o bem segurado, há necessidade de fazer o registro. Então, você tem um registro mais confiável do roubo, por exemplo, roubo a carros. Mas, de furtos e outros crimes, a subnotificação é comum não só no Brasil, mas também em outros países. Por exemplo, o crime de estupro, que é uma questão, envolve uma questão delicada. Às vezes a vergonha. Exatamente, a vergonha. E o trauma, isso fica mais subnotificado ainda. E esses assaltos corriqueiros, esses furtos corriqueiros, que se tornaram corriqueiros, infelizmente, aí mais frequente ainda essa subnotificação. Exatamente. No caso de furtos, sem dúvida nenhuma. Como o exemplo que a gente acabou de ver aqui, né? Mas no caso de um assalto a um ônibus, a gente registrou, né? Aí a gente fez um BO. Teve um assalto. Teve um assalto também. Você está dentro do ônibus? É um ônibus indo para o interior. O ônibus todo foi assaltado. O ônibus de... Na rodovia? É, na rodovia. Aí todos registraram. Sim. Então só você, vítima três vezes. Sim. E o país pode estar pior, então, do que a imprensa noticia? Pode. A gente não tem como cobrir essa realidade. A gente tem indicadores, através das estatísticas, feitas a partir dos registros oficiais. Na comparação com outros países, como está a situação do Brasil? Olha, o país apresenta um grau de insegurança importante. Se compararmos com os vizinhos da América Latina, pegarmos o caso do Chile ou da Argentina, as nossas taxas são bem superiores. Já outros países, como o caso da Colômbia, que tem maior grau de violência, já há possibilidade de comparação. Mas em relação aos países do mundo desenvolvido, por exemplo, as diferenças são gritantes. Recentemente, um dado foi divulgado em relação a São Paulo, que em São Paulo são registrados, São Paulo concentra 1% dos homicídios do mundo e tem 0,17% da população do planeta. A Secretaria de Segurança Pública contesta, alega que os números estão caindo. É possível dizer quais os crimes estão diminuindo no Brasil? Então, segundo os registros oficiais, nós temos uma queda importante do número de homicídios, de 2 mil para cá. Isso significa uma reversão de uma tendência crescente que vinha desde a década de 80. Ou seja, só crescimento, crescimento, crescimento e de 2 mil para cá houve uma inflexão importante. A Secretaria contestou porque os números do relatório da ONU foram colhidos até o final dos anos 90. Então, eles não pegam essa inflexão no caso de São Paulo. Mas, de qualquer forma, o nosso estado e, enfim, a capital, eles registram ainda taxas bastante elevadas. Não obstante tenha havido essa queda. Não há o que comemorar nesse momento. Não, não há o que comemorar. Mesmo com essa queda no número de homicídios, ainda é um nível mundialmente altíssimo. Exatamente. Ainda é elevado e nós temos outros crimes violentos também que não estão controlados. O caso dos sequestros que assustam com razão as pessoas e roubos que envolvem violência, envolvem ameaça. Esses crimes ainda são... o número é bastante alto e justificam o sentimento de insegurança grande da nossa população. No núcleo de estudos da violência da USP, você se concentra no levantamento dos números ou como mais vocês atuam nesse estudo da violência? Qual é o...